Olá meus amigos, como estão vocês? Eu quero abordar neste vídeo, falar um tema se será mesmo que existe alguma opção nas escrituras, na bíblia, onde é permitido a pessoa pedir divórcio, pedir separação? A resposta é eu acredito que há, só que o que acontece? Vamos ver se você se enquadra nesta opção, as escrituras elas são vários versos, várias passagens, a gente sabe que o próprio criador Yahua, ele abomina o divórcio, a separação, e o tema deste vídeo hoje é em cima de 1 Coríntios capítulo 7, onde parece existir uma contradição nos ensinamentos do apóstolo Paulo, Shaul, mas na verdade não existe contradição nenhuma, o que existe é um mau entendimento das pessoas, a gente sabe que o apóstolo Shaul, ele recebeu a missão de ensinar as boas novas, o evangelho de Arrusha Hamashir aos gentios, aos pagãos da Grécia, Roma, toda aquela região, e aquela região eles tinham costumes pagãos, não tinha nada a ver com os costumes hebreus, então ele ensina, ele começa ensinando que nem a esposa, ele fala, não eu, mas Yahua diz, não se separe do seu marido, e se você se separar que você se reconcilie com ele, e o marido não não dê carta de divórcio à esposa, então esse é um ensinamento que eu coloco em base nos diversos vídeos aqui no canal que fala sobre esse tema, logo na sequência ele coloca que o marido crente, ele purifica a esposa descrente, e a esposa crente purifica o marido descrente, e desta forma os seus filhos são purificados, os filhos desse casal são purificados, e aí que vem essa questão, que parece conflitante, mas não é, logo em seguida ele diz, apóstolo Paulo ele diz, mas se o descrente insiste em se separar, que se separe, o descrente, e aí eu pergunto, a você irmã, a você irmão, você se enquadra nessa situação, você é um descrente ou você é um crente em Yahua, entendeu a diferença? E depois ele explica que Yahusha Hamashia tem um chamado para cada um, tá, e depois ele coloca, o apóstolo Paulo ele coloca, quem tem certeza que um marido crente poderá mesmo salvar uma esposa descrente, e quem pode saber, o inverso também, que uma esposa crente levará salvação ao seu marido descrente, então, esta opção, ela é uma opção no sentido que não adianta a pessoa que é descrente, ela vai fazer de tudo, e aí se a gente olhar para o mundo de hoje, o mundo de hoje facilita toda essa situação, o mundo de hoje, por exemplo, se a esposa, ela quer de qualquer jeito separar do marido, ela não precisa dele, nem mesmo para assinar a carta de divórcio, ela entra com uma ação judicial, ela consegue isso com o juiz, o juiz mesmo autoriza o divórcio, sozinho, para ela, e depois ela pode ir até o cartório de notas e fazer atualização na certidão do casamento, e aí ela só liga para o ex-marido dela e avisa, meu querido, nós estamos divorciando, tá, pegue a sua certidão nova, a sua segunda via lá no cartório, tá, o mundo facilita essa situação, o mundo facilita você entrar em transgressão, então, reiterando, existe algum motivo que a pessoa possa pedir divórcio? não, não existe nenhum motivo, o que eu acabei de citar se aplica aos descrentes, e aí você vai dizer, ah, quer dizer que o descrente, então, não terá salvação? não sabemos, nem eu sei, nem você, ninguém sabe, ninguém sabe os desígnios de Ahuá, ninguém sabe os desígnios de Ahu Shachamashia, os eleitos, os que foram chamados, a gente não sabe, uma coisa, quando a pessoa faz isso em tempo de ignorância, a pessoa foi lá, se separou, e não sabia disso tudo, ela pode se arrepender, se agarra o Messias, o arrependimento é tudo que o Messias quer, se o seu arrependimento é sincero, é óbvio que ele vai te ouvir, que ele vai te acolher, mas aí eu pergunto, você já sabe que não pode, e mesmo assim você vai, como é que fica, né, depois dessa questão aí, como é que fica, perante o Messias, tá, e quando é dito isso, que o apóstolo Shaul ensina, ele mesmo diz, né, ele fala, eu particularmente digo isso a vocês, e não Yahua, não é Yahua que falou, ele, aí as pessoas falam, ah, mas o apóstolo Paulo, né, como é que ele pode então contradizer, ele não está contradizendo, a diferença é que ele tem o Ruach de Yahua, ele tem o Ruach de Ahu Shachamashia, ele recebeu as boas novas de Ahu Shachamashia para levar o evangelho de Ahu Shachamashia aos gentios, aos pagãos, então ele tem autoridade, ele tem autoridade do Messias, entendeu? Então fica essa questão, para que cada um pense a respeito disso, tá, e é isso meus amigos, muito obrigado.